A cebola sempre é notada nas receitas, a quem ame ou odeie, mas a verdade é que essa hortaliça possui um sabor característico, o que a torna praticamente indispensável em diversas preparações do dia a dia. Ela é encontrada em vários formatos, achatada ou mais arredondada e as cores variam também, podendo ser branca, amarela ou roxa. Entre seus nutrientes destacam-se os antioxidantes, como a quercetina, que combate diversas doenças. Além disso, as cebolas contêm vitaminas, minerais como cálcio, ferro, magnésio, fósforo, carboidratos e proteínas importantes para o organismo. Agora nós vamos falar dos benefícios da cebola e eu listei alguns aqui para você. Primeiro, é aliada da saúde do coração. Consumir cebolas com regularidade pode melhorar a saúde cardiovascular. Isso ocorre porque o alimento contém quercetina, um antioxidante que previne os processos inflamatórios do corpo e reduz a formação de coágulos. Ajuda ainda a relaxar as fibras musculares e a aumentar a elasticidade dos vasos sanguíneos. Além disso, reduz os níveis de colesterol ruim, o LDL, e controla a pressão arterial. E tudo isso são fatores de risco para as doenças do coração. Com isso, previne infartos e AVC, que é o famoso acidente vascular cerebral. A cebola roxa possui também antocianinas, um antioxidante que reduz o risco de problemas cardíacos. Um estudo realizado com mais de 43 mil homens mostrou que aqueles que consumiam 603mg por dia de antocianinas tiveram uma redução em 14% no risco de ter ataque cardíaco. Já uma pesquisa com mais de 93 mil mulheres também comprovou que a ingestão habitual dessa substância diminui em 32% as chances de infarto. Número 2. Ajuda a controlar o açúcar no sangue. A cebola tem uma alta concentração de fruto-oligosacarídeos, substância que colabora eliminando o excesso de glicose do sangue. Outros nutrientes contidos no alimento, como a quercetina, ajudam no controle da glicemia e na prevenção da resistência à insulina. O cromo, mineral contido na cebola, também aumenta a tolerância das células a glicose, contribuindo para o controle da hiperglicemia. Por isso, pode ser benéfica para quem tem o diabetes. Número 3. Previne fraturas. Esse bulbo também contribui com a proteção dos ossos, prevenindo a perda óssea, que pode resultar na osteoporose e culminar com a fragilidade dos ossos. Um estudo realizado com mais de 500 mulheres na pré ou pós-menopausa mostrou que quem consumia cebola uma vez ao dia tinha uma densidade óssea cerca de 5% maior. E as mulheres mais velhas que consumiam mais cebola apresentaram 20% menos riscos de ter fraturas no quadril. 4. Aumenta a imunidade por ter vitamina C e outros antioxidantes. A cebola pode aumentar a defesa imunológica do organismo. Ela ajuda a combater a inflamação, reduz o muco nas vias nasais, pulmões e sistema respiratório. Por isso, pode fortalecer o corpo contra gripes e resfriados, além de infecções em geral. 5. Contribui com a saciedade. A cebola contém fibras que aumentam a sensação de saciedade e melhora o funcionamento do trânsito intestinal. Por possuir a quercetina em sua composição, acelera o metabolismo e contribui na queima de gordura corporal. Mas vale destacar que nenhum alimento promove o emagrecimento de forma isolada. É preciso realizar uma dieta equilibrada e praticar atividades físicas para conseguir emagrecer de forma saudável. 6. Melhora a saúde intestinal. Elas contêm substâncias probióticas, o que aumenta o número de bactérias boas no seu intestino, levando à formação de ácidos graxos de cadeia curta. Isso resulta em uma melhor flora intestinal, aumentando a imunidade e diminuindo os processos inflamatórios do organismo. Além disso, reduz o risco de infecções e aumenta a absorção de nutrientes. Estudos que foram feitos recentemente dizem que a cebola ajuda na prevenção do câncer. Um dos benefícios mais discutidos da cebola é sobre a sua eficácia na prevenção de diferentes tipos de câncer. Uma revisão de 26 estudos indicou que o consumo regular de alho e cebola diminuiu em 22% as chances do câncer de estômago. Já estudos realizados com mais de 13 mil pessoas mostraram que aqueles que consumiam mais cebola tinham um risco 15% menor de desenvolver câncer coloretal. Além disso, algumas pesquisas feitas em tubos de ensaio demonstraram que substâncias presentes no seu alimento diminuíam ou retardavam a propagação do câncer de pulmão e ovário. É claro, ainda são necessários mais estudos para comprovar esses benefícios, mas sabe-se que as cebolas possuem antioxidantes que diminuem o crescimento de tumores e a presença do enxofre protege as células das mutações. Por esses e outros motivos, é muito bom você consumir diariamente esse alimento. Além de prevenir muitas doenças e ter vários benefícios, como você acabou de ver, ela também é ótima para dar um sabor todo especial aos seus pratos. Se você quiser aprender profundamente sobre as doenças crônicas modernas e como revertê-las usando métodos naturais, é só você fazer o curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Esse curso tem uma duração de dois anos e nesses dois anos você vai aprender terapias complementares, alternativas, usando meios naturais para você ter saúde, para você promover a saúde e para você reverter vários problemas de doenças, principalmente as doenças crônicas. Esse curso não é somente um curso, ele é um curso profissionalizante. Você vai estar colocando mais uma profissão no seu currículo acadêmico, podendo trabalhar na área da saúde usando meios naturais. Atender os seus clientes, pacientes, ter a sua clínica, ter a sua loja de produtos naturais, não importa, você vai se tornar um profissional da saúde natural. E o melhor de tudo, você vai aprender primeiramente a cuidar de você e a promover a saúde em você, que é uma das coisas mais importantes que você vai aprender. Então não perca tempo, liga ou passe uma mensagem no WhatsApp, no número que está aparecendo aqui abaixo e faça o seu curso de naturopatia. As aulas são online e também ao vivo. Esse é um grande diferencial da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Para mais informações, acesse o site www.indústriadasaudebrasil.com.br. .